Vai ser difícil guiar o coração Vai ter comício contra a contradição O tempo voa, o giro da televisão Vai numa boa, eles é que estão contra a mão Se for pra sempre, seja breve, seja firme Seja breve, seja bravo, seja bem Se for pra sempre, seja breve, seja firme Seja leve, seja bravo, seja bem Cai como luva, difícil dizer que não Sobre medida, só se for sob pressão Deixe um recado na porta da gelareira Com a ponta do dedo, no vapor do espelho do banheiro Se for pra sempre, seja breve, seja firme Seja leve, seja bravo, seja bem Se for pra sempre, seja breve, seja firme Seja leve, seja bravo, seja bem Força e delicadeza Só me precisam Seja firme, seja leve Seja firme, seja firme Seja firme, seja firme Seja leve, seja firme Seja leve, seja bravo, seja bem Seja firme, seja firme Seja leve, seja bravo, seja bem Obrigada.